Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? Eu estou com o meu amigo aqui, James Emílio de Souza, o famoso canibal que ficou de construir uma churrasqueira lá em casa com fogão a lenha e até agora não construiu, tá bom? Bom pessoal, hoje aqui nós estamos aqui em Filhos do Rio, né? Perto de Caldas Novas, né James? Nunca tomou banho, está tomando banho hoje, é a primeira vez. Aproveitando, aproveitando, de graça. É, então pessoal, a gente está mostrando essa beleza aqui, né James? Aqui de Goiás, né? Estamos fazendo uma visita hoje na casa do nosso amigo João Batista, né? E a gente pode proporcionar esse momento aqui maravilhoso, onde a gente está brincando, onde o meu amigo aqui está tomando banho. Faz tanto tempo, tanto tempo que ele não toma banho, banhão de coisa, né? Está emocionado. É, mas isso aí pessoal, esse aqui só foi um momento só de descontração. Descontração. Descastração. 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 Descontração. É só um momento de pegar a descastração. Então a gente está aqui, sabe? É, mas a gente assim, quer agradecer o... Vamos lá, vai, vai. Rapaz. Não tomar banho, está assustado. Não, James. Essa aqui está gelada pra caramba. Você fica atrapalhando eu falar aí. Toma lá, eu vou tomando banho. Então a gente está aqui, está um momento assim, que hoje a gente está visitando, né? Como vocês estão vendo aí, né? Estão aproveitando, né? Não, a gente não está vendo. Estão assistindo. É. Você vai atrapalhar eu falar ou você vai falar? Eu vou tomar banho. Você vai tomar banho aí. Olha aqui, ó. Nunca viu água, parece uma criança. Uma criança, nunca viu água. A gente é uma criança uma vez na vida, né James? Hã? É, James. Não, não, joga em mim, não. Ah, mas é assim, ó. Olha, pessoal, o Pinho está acostumado com a natureza. Com a natureza? Eu cheguei aqui faz meia hora. Ele acabou de chegar aqui, já tomei banho, estou ensaboado. Já tomei meu sol hoje aqui. É. E ele veio aqui mostrar essa beleza aqui, ó. Gente, demais. E depois nós vamos mostrar o caminho que nós fizemos. Olha, rapaz, céu. Ó, vai o James. Conta aí pros caras, tinha, ó, tinha, tinha onça. Ó, tinha onça. Fala com os caras, tia, né? Agora falei. Fala com essa água aí, tá vaga. Eu tô fazendo onça. Ó, conta pros caras aí, ó. Tinha onça. Onça. Tinha cascavel. Paca. Tinha onça, porque eu peguei ela ali atrás, ali, e resolvi o problema. Entendeu? Tinha, é, leão. Cascavel, nós arrancamos o riso dela, nós vamos pôr na pinha pra tomar uma tarde. E tinha um mentiroso, mais que um pé rachado. Esse aqui. Onça cascavel, acabou o problema aqui, entendeu? Acabou. Tem viado aqui também. Tem viado. Tem viado. Esse eu tenho que acabar com ele, não. Vamos lá. Falando sério, vamos sério. Vamos brincar aí, vai, vai, James. Vamos aí, agora é do seu momento aí, né? Pessoal, assim, ó, vamos aqui. A gente tá brincando, a gente vai no nosso momento de contração. Mas é um momento maravilhoso, dessa natureza aqui. Ainda que tem lugar aqui no nosso Brasil, que tem muitos lugares bonitos, né, James? Tem. Tem muitos lugares bonitos. E hoje a gente tá contraplando, né? Podendo tá aqui, ó, com o pé no chão, entendeu? Desfrutando. Meu, esse cara não é sério, meu. Ô, cara, eu vejo esse lugar. Mostra a cara dele. Gelou aqui, ó. Cabelinho, cor-de-rosa. Deu-me livre, pai do céu. Mas tá bom. Pessoal, muito obrigado aí, Pedro Carinho. Hoje só foi... Não, pera aí. Não para, pai. Eu vou subir lá em cima ainda. Não, você tá doido? Ali tem um rio ali, ó, reprezo, quando eles entrar. Então, depois nós vamos lá. Depois nós vamos lá. Depois nós vamos lá e depois nós vamos mostrar mais aí. Vamos lá em cima ali, ó. É. Gente, vou abrir ela pra vocês. Realmente, eu sou aquele que fazer o forno pra ele lá na casa dele. Mas eu vou fazer e nós vamos abandonar a Maria Fumaça. É, e vamos fazer pão, pão, vamos fazer pão. Pão, caseiro. Pão, pão, pão. Mas o pão. É o pão. É pão. O pão. O pão não, mas é o pão. Que ele acreditou que fosse verdade. Mas não é verdade. Eu comprei 30 paus na padarilha, senhor, que eu já acreditei. Bobinho. Aquele acreditou. Bobinho. Pessoal, daqui a pouco eu volto. Eu vou mostrando pra vocês aí o caminho que nós percorremos pra chegar aqui nesse momento maravilhoso. Olha. 2 horas da hora de trilha. Foi 3 onças. 2 horas da hora de trilha. Foi 3 onças, 5 sucuri, 3 cascavel. Entendeu? Fora o... Viadinho Campeiro. É, Viadinho Campeiro. Viadinho Campeiro tá aqui, ó. Viadinho Campeiro. Viadinho Campeiro, tá no escuto, ó. Viadinho Campeiro, tá no escuto, ó. Pessoal, olha o trabalho. O que nós fizemos aqui, ó. Olha que coisa linda. Rapaz do céu. Olha o tanto que nós subimos. Bora que vamos. As meninas aí, ó. Vai, Amin. Amin, cabelinho vermelho. Tá filha do James, Emílio de Souza. Olha o louquinho lá. Vai lá, Cardenal. Deixa o pai subir aqui. Quer que segure? É, peraí. Eu tô filmando aqui. Aí. Ai. Nossa, mais. Aqui, ó. Mais a lagoa. Olha que coisa linda, pessoal. Cheio de jacaré. Cheio de jacaré. Ó, tem, ó. Aí, ó. Um louquinho. Capivara. Capivara. Peixe. Peixe espada. Pacu, espada. E onça. Piranha. Piranha. Oncinha. Tá aqui, pessoal. Ó, isso aqui foi o momento. Não tem nada a ver com churrasco. Mas é um momento de descontração. Aqui em Goiás. É, aqui em Goiás. Estamos aqui na cidade de Piros do Rio. Perto de Caldas Nova. Contemplando essa beleza. Que maravilha. Pessoal, o trilho aqui que nós andamos. Falar pra vocês, hein. Que tem de cascavel aqui. Que tem de onça. Tá? Mas o nosso amigo de Ames, Emílio de Souza, ali, assustou todas. Beleza? Mas é isso aí, meu povo. Então, esse aqui foi o momento de descontração. O momento que a gente tava aproveitando aqui o momento, tá? É, antes que a gente brincou. Lembrando vocês. Não tem nada a ver com churrasco. Mas, é, o que importa é os momentos maravilhosos que Deus nos proporcionou. Churrasco, pode fazer. Depois vai ter o churrasco lá no Rio. Nós vamos fazer ainda. Vai tá entrando. Pra vocês verem os assados que nós fizemos no Rio Curumbá. Filhos do Rio. Filhos do Rio. No Rio Curumbá, aí. Tá bom? Olha aqui, ó. Contemplando essa maravilha. Agora vamos mergulhar daqui de cima, hein. Boa, Zé Augusto. Ó a cabecinha vermelha da Yasmin. Fala, Min. Dá um abraço pra galera, hein. E se inscreva no canal, hein. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. A gente não trouxe a Eleninha não, porque a Eleninha quis vir junto, mas ela ia dar trabalho pra nós. Ela ia morrer do caminho. É, ela ia morrer. É aquela gritareira. Aqui não pode gritar, porque espanta. Espanta os elefantes que tem aqui. Ó, tem elefante aqui também, viu. Tem elefante, girafa. Tem tudo aqui, viu. Tem, tem, tem. Tá ali, tá ali, nadando ali, ó. Campeirinho, campeirinho. Ah, Campeirinho, Campeirinho, Campeirinho. Falou, pessoal. Olha aí, pessoal. Cara, é muito gostoso. Muito maravilhoso. Esses momentos aqui, meu. Meu, não tem preço. Esse momento aqui, ó. Vale a pena. Vale a pena. Olha. Olha o tamanho que tem aqui. Cara, que lugar bonito. Ai, ai, nem nadinho. Esses caras só ficam inventando, mano. Aí. 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 Vai debaixo da cateleira agora. Oi? Vai debaixo da cateleira. Mas não vai dar pra ir pra sala não. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, ó. Vamos ver o vídeo cacetada. As duas. Mimim, cabelinho vermelho. Olha, Mimim, você é mole, Yasmin? Não, eu nem que é mole. Né, filho? Olha, olha que coisinha mole. Maria mole. Pessoal, muito obrigado. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Eu sou grato a Deus por passar esse momento maravilhoso. Gratidão, ó Deus. Muito obrigado, Yasmin. Tô indo. Tô indo já. Deixa eu só acabar de... Basta a foca ali. Aí, pessoal. É. Então agora já finalizando o vídeo. Tá com a foca marinha lá. A foca marinha lá, ó. Cabelinho vermelho. Olha lá a foca marinha. Tá nadando, tá? E a gente tá contemplando essa maravilha aqui, tá? Quero agradecer o carinho de todos vocês aí de estar acompanhando o canal Churrasco em Casa. Seguindo as minhas receitas, né? É, pessoal. Qual que é o intuito do canal Churrasco em Casa? Mostrar como que é um churrasco simples. Certo? De uma maneira bem tranquila. Onde você passa esses momentos pra você... Esses momentos pra se divertir. Não importa como você faz o seu churrasco. Tá? Ou se você é um profissional. Ou se você é um amador. O que você não pode deixar de fazer é fazer o seu churrasco e contemplar essa maravilha. Que Deus nos deu aí, beleza? Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Ô, James! Pera aí, James Emílio! Eu vou ser seu pai, James! Ô, louquinho! Pera aí, ô, louquinho! Aí, pessoal. Tô falando pra vocês aqui. Só tem onça aqui, ó. Olha o tamanho do principiço. Ô, James! Ô, James Emílio de Souza! Você vai ser meu filho! Eu vou casar com a sua mãe! Ô, James! Ô, James! Chama eu de pai! Chama eu de pai! 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 Eu vou casar com a sua mãe! Pai nem era bicho, tá vendo? Vai ser meu filho, James Emílio de Souza! Filho, pega a cerveja pro pai! Filho, pega a cerveja pro pai! Ah, você é de abelha! Cadê o cajabeia? Mota pra nós abelha aí! Ai, vai deixar com o meu negócio que tá aqui. Aqui, eu vou pra trás da gente, eu vou pra trás da gente! Eu vou pra trás da gente! Ó, o filhinho achou! Filhinho, você achou o cajabeia aí, filhinho? Tá vindo aqui! Tá vindo aqui! Ô, você é marimbondo, filho! Ô, você é marimbondo, cara! Ô, James! Esse é marimbondo! Bundo, bundo! Você viu? Manda um beijo pro pai! Ô, pai! Ô, pai! Ô, pai! Pó! Ha, ha! Coisa boa demais! Obrigado pra você! Falou! Tchau, tchau, pessoal! Até o próximo vídeo do canal Churrasco em Casa! Ô, pai! Ô, pai! Dá um oi, pai aqui! Olha pra câmera aqui, velho! Ô, pai! Ô, pai! Pessoal, esse é mais louco que o pé rachado! Falou, pessoal! Tchau, tchau! Fala, pai! Hã? A ver a Europa! Tá atrás de nós! Corre! Olha a onça ali, Gordô! Não, o pé rachado! Não! Ô, James! Olha a onça ali! A onça ali! Ó, o campeiro! Ó, o campeiro! Ó, o campeiro! Ó, o campeiro! Campeiro! Ô, ô! He, he! Rapaz, galera! Isso não tem preço, cara! Ó, viadinho, hein? Fala! Quase que eu caio aqui, seu doido! Eu também viadinho carregado! Ah, vá! Cuidado, sua viva! Cuida a minha, rapaz! Tchau, pessoal! Muito obrigado pelas brincadeiras aí! Desculpa pelas brincadeiras! Aqui, na verdade, a gente... É esse momento, cara! Meu, nessa vida, nós não vamos levar nada, né? Saúde e paz! O resto, a gente corre atrás! Vamos contemplar essa beleza! Ouvindo Moda Sertaneja! 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 Obrigado.